Na sequência, senhoras e senhores, eu quero convidar o senhor Antônio Carlos Garcia Oliveira, que é o promotor de meio ambiente. Boa noite a todos. Cumprimentar o maestro Relíquias pela beleza dessa banda famosa no Brasil inteiro. Sempre desejando que melhore cada vez mais. Mas, prefeito, você me causa muita surpresa nesses tempos do seu trabalho na prefeitura. Eu esperava que outros prefeitos, no tempo que eu estou aqui em Três Lagoas, como promotor de justiça do meio ambiente, tivessem feito uma pequena parte do que você já fez. E vai fazer mais ainda, vó. Vai mesmo. Muito asfalto pela cidade, eu tenho percebido. Arrumou o centro da cidade, deixou o centro da cidade bem bonito, bem organizado. A cidade está limpa. E essas praças foram fruto de um trabalho que começou lá na promotoria de justiça. Porque nós sempre desejamos que todos os loteamentos da cidade, que tem áreas verdes e institucionais, elas fossem destinadas a esse trabalho. Para que a gente tivesse pessoas aqui, crianças brincando, pessoas descansando, pessoas passeando, festividades aqui nesse local. Então, a gente deseja hoje, prefeito, que você continue nessa toada espetacular de trazer praças ao município. Nós temos muitas áreas verdes aí que merecem praças. Mas você está de parabéns, né? Todos você. E a gente deseja que cada vez a gente tenha mais praça na cidade. Porque nós vamos ter, sim, a comunidade aqui, curtindo, passeando e descansando. Parabéns, prefeito. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado, promotor Antônio Carlos. Na sequência, senhoras e senhores, eu convido o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, senhor Cassiano Maia. Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar toda a população traslagoense do nosso bairro Nova Três Lagoas. Cumprimentar aqui o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, sua esposa Lady Daiane. Nosso vice-prefeito Paulinho Salomão. Todos os nossos colegas vereadores. Coronel Paulo, Coronel Alcice, Jorge Martinho. Todos os secretários do nosso município. Nosso promotor de justiça Antônio Carlos. A dona Iracir. Dona Cristina. Cumprimentar a todos que se fazem presente. E aqui eu gostaria de colocar, prefeito Ângelo Guerreiro. Que realmente estamos num novo tempo. Um novo momento. Uma nova era. E nada melhor, para iniciarmos isso tudo, que termos uma praça de nova Três Lagoas. Realmente, Três Lagoas é uma nova Três Lagoas. Realmente, mudamos Três Lagoas. E aqui, temos que render os frutos, prefeito Ângelo Guerreiro. A todo esse formato de equipe. De planejamento. Com todos os servidores públicos que trabalham, que se esforçam e que se fazem presente, também, além do trabalho, na comemoração. E isso é muito importante. Então, eu gostaria de render palmas a todos os servidores. Que, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, estão construindo uma nova cidade. Uma nova Três Lagoas. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E parabéns, prefeito Ângelo Guerreiro.